Olá amigos, olha, hoje eu estou aqui para poder conversar com você sobre algo muito simples que você pode fazer dentro da sua casa e que vai te auxiliar dentro dos propósitos que tanto você tem. Seu Zepp Lintra é uma entidade que nos traz muita sorte, muita energia boa em nossos caminhos. A minha sugestão é que você tenha dentro do seu lar uma imagem pequena de seu Zepp Lintra. Seu Zepp Lintra é um guia espiritual que nos tira de várias situações embaraçosas, situações de desgastes espirituais. Ter uma imagem consagrada de seu Zepp Lintra dentro do nosso quarto traz a nós uma proteção muito, muito grande. E eu desejo que você pegue uma imagem, compre, acenda uma vela branca, coloque um copo com água e açúcar de um lado, do outro lado um copo com água e sal grosso. Deixe a vela branca terminar de queimar, quando terminar de queimar a sua imagem já estará consagrada. Pegue a água com açúcar, joga na pia, abre a torneira, pegue a água com sal grosso e faça a mesma coisa. E logo depois guarde em seu quarto, para que tenha proteção, para que tenha boas vibrações dentro do seu lar. As pessoas que eu já indiquei fazer isso, consagrar uma imagem de seu Zepp Lintra, do seu quarto, trazem consigo uma proteção muito boa. Aí vamos imaginar que você, no decorrer da vida, passe por algum tipo de problema sentimental ou financeiro. Pegue um pedaço de papel, escreva o que você quer e coloque debaixo do prato. Acenda uma vela branca e coloque também um copo com água e açúcar, um copo com água e sal grosso. Vá dormir. Eu tenho certeza que no outro dia a sua mente já vai estar mais tranquila, você já vai saber como agir. A pessoa que você quer ou trazer mais perto ou que fique melhor com você também vai ser atingida por essa boa vibração. Então, vamos ver o que faça fica aqui.